Olá, gente! Bem-vindo ao terceiro vídeo da série sobre deluxe do YouTube. Sou a Lê e estou fazendo aqui para vocês o terceiro vídeo. Nos dois primeiros, a gente falou sobre os álbuns antigos que foram lançados remasterizados. E agora a gente vai falar sobre o álbum No Line, que, se vocês bem se lembram, quando ele veio, ele veio em cinco versões diferentes. E essa aqui é a versão de luxo especial. Adoro essas palavras, luxo especial. É uma caixa bem diferente dos demais. Você pode ver que aqui o Joshua Tree e o Fogarible Fire são caixinhas que você abre e tal. Esse aqui, apesar de ser o mesmo material, é uma caixa diferente, que você abre assim. E logo de cara você vê um livro gigante. Mas deixa a gente... Vamos falar sobre o livro primeiro. Aqui. O livro vem com a capa do CD, o nome YouTube aqui. É porque não vou dar pra ver... Ah, deu pra ver o nome YouTube. E ele sai o mesmo padrão de demais, que é o quê? Um livro com fotos. A letra de bônus. Super legível. Cada música que abre. Eu acho legal que dá pra ver aqui os rascunhos. Sabe? Se você conseguir ler. Dá pra ver os rascunhos e ver o que a letra era pra quando a letra... Como a letra se tornou. Que fotos do estúdio. E que é bem legal, porque aqui ao invés de ser... Um... Um texto deles... Aqui na verdade é uma entrevista. Da Catherine. Com o Larry. Mais fotos. Ah, deixa eu voltar aqui. Essa entrevista na verdade é sobre o... Álbum e... O processo de produção do álbum. O processo criativo, etc. É uma entrevista bastante interessante de se ler. Mais fotos aqui. A Catherine e o Bono. Mais fotos. É um livro... Dá pra ver que é um livro muito mais caprichado. Em termos de tamanho. Não de qualidade, na verdade. Mas acho que em termos... Por exemplo, é um livro bem grande. Dá pra você ver aqui. Mais páginas e tudo. A qualidade das fotos... É muito boa. E é isso. São entrevistas. A banda. Com cada um da banda. São fotos muito... Fotos muito legais. Artísticas. Estúdio. Aqui. Pronto. Esse aqui é o livro. O livrinho. 60 páginas. Booklet. Aí que vem... Uma coisa que não veio... Nos outros. Que é um pôster. Nessa parte do pôster... Eu não sei se vai dar jeito. Tem que tirar aqui. Nessa parte do pôster. É o pôster com a banda. Que é a parte da frente. Desculpa. Está tudo tremendo. E aqui... É um pôster grande. Dá pra vocês verem aqui. E aqui... É a arte da capa do álbum. Um pôster simples. Mas não deixa de ser um artigo bastante legal. Também. Esse aqui não tem aquele envelopezinho marrom que contém aqueles álbuns. Ele não tem. Ao invés disso, ele tem o filme linear. Se vocês já viram, é um filme que tem muita percussão no meio dos fãs que... 90% dos fãs não gostam do filme. O que é, na verdade, não é bem um filme. É... Sei lá. Mas eu gostei desse filmezinho que o Anton fez. Eu achei legal. Bem interessante. É um filme baseado nas músicas. Nas músicas do YouTube, nas músicas do CD. Tanto que é um filme, ó. Aqui tem o Anton falando. Eu gostei do filme. E aqui vem o álbum. No online. Tem uma capinha de plástico. Com... O simbolozinho. Em um... Negócio fortacor. E vem o CD. Aí, nesse CD tem mais... Fotos. Letras de músicas. Fotos. Super bem feito. Que não é burro. Cine da comedy. Você dá pra ver que todos esses materiais têm um... Cuidado. Com os fãs. Porque se vocês vão pagar por uma coisa, um preço muito elevado. Muito maior do que é. O CD em si. Só. Então tem que ser uma coisa de qualidade. E esses... Essas versões remasterizadas de looks tem isso. Elas têm qualidade. Dá pra ver que não é uma coisa aleatória. Ela foi pensada. E que ele abre assim, ó. Ele fica assim. Deixa eu ver. Dá pra ver. E assim. Tem que levar isso bem pra cá. Aqui. Ele abre assim. E aqui é o CD, logicamente, online. E aqui é uma coisa bastante legal que é... Tram, tram, tram. Como se fosse outro pôster. Mas esse eu não tenho a menor coragem de tirar. Então ele abre. Essa partezinha. Ela abre. E vira um outro pôster. Aqui na parte de trás também. Um pôster. Super interessante. Eu achei essa ideia. Eu achei bastante legal. E até agora ele é o mais completo. Ele é o que tem mais coisas diferentes. E é o penúltimo. Porque na verdade, como eu falei. Os outros dois. Não são versões alternativas. No CD como foi online. Que foi... Agora eu não gosto muito dessa. É meio difícil pra encaixar aqui. Ah, aqui tu fala, ó. Caiu. Quando vocês forem colocar. Não façam como eu. E coloquem o livro antes. Porque senão cai tudo aqui embaixo. Ó. Vocês coloquem o livro antes. Bem melhor. Aqui, aqui. E o... Pôster. Vou colocar aqui atrás. Bom, e aqui o que eu tava falando. É que aqui atrás. Não dá pra ver. Só se eu fizer isso. Aqui tem. Edição limitada. Desse box. Contendo um CD. Um DVD. Exclusivo. Com filme linear. Um livro de 64 páginas. E um pôster. Eu considero como dois. Porque se você retirar aquela partezinha ali do CD. Fica outro pôster. Mas eu não tenho coragem. Aqui as pôsteres do Universal. E... Essa é a versão de luxo do NoLine. E finalmente. Próximo vídeo. A gente vai fazer da minha versão. Até agora. A preferida. Que é a versão de luxo do 360. Eu amo de paixão. E eu acho que... Vocês também vão gostar. Então é isso galera. Até a próxima. Com o penúltimo vídeo.